Tu, eu tenho que te trocar com o meu desenho A gente não me matou ao coração do amor Pelo nosso tesouro que faz porque ainda não me dá amor A realidade Tu, eu tenho que ser roste calmo e se desce de bater E eu tenho que contigo, eu Spl líquido Eu Tom Shapiro E eu tenho que ser roste calmo e se desce de bater Eu tenho que ser roste calmo e se desce de bater Eu só querocoloião e pode te tres Tchau, tchau.